Fala galera, beleza? E aí turma, olha a recuperação da moto do William Araújo, olha como que ficou a broja dele, cara E aí galera, vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui falando sobre a necessidade da gente fazer uma manutenção preventiva na moto E não somente olhar a parte mecânica, mas nessa... Opa, estou olhando os outros, tá vendo? Perde a estabilidade da moto Vocês lembram que eu falei com vocês sobre a necessidade da gente fazer uma manutenção decente da moto Da gente não só olhar mecânica, mas também olhar elétrica, olhar quadro, né? Ver ponto de ferrugem, lubrificado, a gente cuidar dessas coisas todas E aí eu falei aqui sobre a broja do colega William Araújo E de como a ferrugem tinha comido, cara, a broja dele ficou... era uma coisa assim, assustadora Dá uma olhada aí nesse trechinho só pra vocês lembrarem E aí, o que que aconteceu? Teve uma pane elétrica na moto dele Queimou o CDI da moto dele, queimou o módulo, mesmo que aconteceu com a minha aqui Queimou da broja, queimou outras coisas lá da broja Por conta desse problema elétrico que deu E ele levou no mecânico pra ver o que tinha acontecido Cara, segundo ele, todos os fios estavam ressecados E ele, a ideia a princípio era trocar esses fios todos, né? E refazer aí Paciência assumiu o prejuízo que teve do módulo da moto Só que quando o... O mecânico pelou a moto dele Né? Pra poder mexer na parte elétrica Dá uma olhada no que eles encontraram Ó, quem quiser ver o vídeo todo, dá uma olhada no card, tá? É aqui ou é aqui? Eu não lembro onde vai aparecer Eu acho que é aqui Sei lá Aqui No card vocês vão ver Vocês vão ver o vídeo todo e Vão sacar o que que aconteceu Aí cara, semana passada o William me mandou As fotos da moto Me mandou alguns áudios Cara, feliz da vida Porque tinha conseguido recuperar a moto E ó, o cara fez um trabalho Fantástico, fantástico Escuta um pouco do áudio do William também Né? Pra vocês verem O que o cara fez na moto dele E como que ele tá feliz, cara Fala Zé Boa noite, meu irmão Olha quem já tá na minha garagem de volta Graças a Deus deu pra recuperar Não precisou trocar o quadro É... não precisou É... modificar alguma coisa no quadro Só tirou todo o ferrugem que tinha Aí colocou Tipo como se fosse uma barra de ferro Né? Da mesma proporção Fez os pontos de solda Aí veio com duas chapazinhas lateral Em forma de U Colando de um lado e do outro Mais solda Aí pra poder tirar os defeitos Foi feito massa Massa... não sei se o nome é massa plástica Aquelas massas, né? Que eles usam em veículo Cortou a massa, lixando e tudo bonitinho E deu a pintura Levei nos meus dois mecânicos, né? Que faz a parte de peças, coisa assim E no que faz a parte elétrica Ele disse que, rapaz O cara que fez o serviço aqui Deixou a original de novo Não parece que foi feito o serviço de solda aqui E aí o legal é o seguinte Ele falou que vai fazer um passeio de comemoração Com a esposa dele, se me falha a memória E eles vão nessa região aqui Ele me mandou umas imagens E as próximas imagens Serão dele indo lá Já pedi a ele pra mandar E quando ele mandar Eu vou dividir com vocês aqui Porque eu acho legal A gente participar desse momento feliz do William Da recuperação da moto dele William, parabéns, cara! E agora, né? Você já aprendeu Você mesmo falou, né? E é assim mesmo, cara Eu também não tenho grandes experiências, não A gente aprende um pouco no erro, né? Infelizmente o teu erro Foi um erro talvez grave demais Assim, no sentido de que te causou Um prejuízo financeiro grande Mas, cara Moto não tem jeito Se você gosta da moto Vale a pena investir na moto, né? Foi o caso aqui Eu comprei essa aqui Economizei um dinheiro na compra Perdi o dinheiro Quando queimou o módulo E no fim das contas Hoje eu tô aqui feliz da vida com a moto E, cara Quero te dar os parabéns Pra variar Vou parar aqui Pra fazer um lanche Né? Não tem como eu vir aqui sem parar Hoje eu vou parar mais pertinho lá Porque Não tem sol Parada Lowback Entra no Instagram deles lá É legal Até porque eles dão umas dicas lá Hoje tem tal comida aqui Hoje tem tal comida Valeu Muita pena Esse dia teve Peixe, cara Peixado Um montão de coisa com peixe Eu não pude vir Mas tava muito legal Então é isso aí, turma William Parabéns Que a moto te traga Muita felicidade, meu irmão Tá? Que você aproveite bastante E divide com a gente aqui E você falou que tá querendo fazer teu canal Quando você fizer seu canal Não deixe de falar não Que a gente divulga pra turma aqui Pra turma entrar E ver essa paisagem bonita Que você tem aí no Nordeste Valeu Abraço Tchau Tchau Tchau